Olá, estamos aqui na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas, Brasil. Neste solo sagrado foi fundado o Quilombo dos Palmares, que se transformaria na sede de uma república negra autossuficiente. O Quilombo dos Palmares tornou-se um dos maiores ícones da resistência contra a escravidão no Brasil. O Quilombo dos Palmares resistiu por mais de 100 anos aos ataques de portugueses e holandeses. Zumbi foi o último general a liderar Palmares. Hoje, a Serra da Barriga é patrimônio histórico, arqueológico, etnográfico e paisagístico. Aqui nasceu a liberdade!